Não demore mais O risco que tem Conheço muito bem Esse medo de que nunca Vai dar certo com ninguém Bem além do mar Distante dos meus olhos Eu não sei voar Como as nossas cartas de amor Vou no céu e viajar Despachar meus sentimentos Numas linhas num papel Pega esse avião Vem estando esse céu azul Pega esse avião Eu te espero nos mares do sul Desperdizinho Yeah Oh, 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 oh Vem além do mar, distante dos meus olhos Eu não sei voar, como as nossas cartas de amor Por um selo e viajar, despachar meus sentimentos Umas linhas no papel, pegue esse avião Vem estando esse céu azul, pegue esse avião Que eu te espero nos mares do sul Oh, 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 oh... Oh, oh... Oh, 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 oh